Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui do Aralonic Implantes de Porto Alegre. Nós já conversamos outros dias, eu estou aqui no programa da Carmen sempre e hoje nosso assunto vai ser a respeito dos implantes. Então, para você que usa uma prótese móvel, que tem um desconforto, que tem uma insegurança na hora de falar, de mastigar, de sorrir, tem boas notícias. Que com um implante dentário, muitas vezes, apenas alguns implantes podem estabelecer a arcada dentária como um todo. Então, não necessariamente tem que ser um implante por dente. Isso é variável de caso para caso, então vocês tem que vir até a clínica, conversar, analisar o caso específico de vocês, para chegar em uma opção que tem um melhor custo-benefício. E resolver aquele problema do desconforto, da falta de qualidade na mastigação, na hora de sorrir, poder conversar com as pessoas com total naturalidade. Mais uma questão, a falta de um ou mais elementos dentários gera inúmeros problemas, desde a sobrecarga dos dentes renomescentes, até mesmo na flacidez da pele, que gera um aspecto mais envelhecido, um desconforto nas pessoas, até mesmo na autoestima. Então, para você que quer recuperar a autoestima, que está com problemas nessa questão da saúde bucal, vem para a hora única e vem conversar com a gente, que a gente tem as soluções para você. Um grande abraço, fiquem com Deus!